Olá pessoal, mais uma aula de história, capítulo 6, dessa vez a nossa aula 6. Pegue o livro e acompanha comigo, tá? Então paramos na aula passada, na 83, que era uma atividade que vocês tinham para fazer sobre os bairros. E vou continuar a contar histórias, continuar falando sobre os bairros, que é o assunto do nosso capítulo 5. Vamos lá. Então, quem vive nos bairros, né? As pessoas que moram e trabalham em um bairro formam comunidades, tá? Várias comunidades, pode ser comunidades de idosos, comunidade de crianças, comunidade de comerciantes. Então, todas as pessoas que moram e trabalham em um bairro, elas formam comunidades, certo? O bairro é um local de convivência no qual as pessoas interagem diariamente umas com as outras. Como eu trouxe aqui na imagem, vocês podem ver as crianças interagindo, as mães deles nas janelas, né? Conversando. Então, um bairro é um local de convivência e interação, onde eu vou conviver com os meus vizinhos, certo? Mas é só isso? Não. Existem também bairros formados por afinidade cultural, né? Aqui eu trouxe o exemplo do bairro da Liberdade. Afinidade cultural, gente, é a que eles compartilham da mesma cultura. O bairro da Liberdade, por exemplo, a comunidade deles lá, a maioria, se não for todos, né? Mas a maioria são japoneses, certo? E eles dividem, assim, cultuam da mesma cultura. Essa aqui é a cultura deles, que acontece anualmente, desde 1979, tá? É a festa das estrelas, certo? E eles têm essa afinidade cultural. Então, todos os japoneses que vêm aqui para o Brasil, eles procuram logo esse bairro, tá? Por quê? Porque eles dividem a mesma cultura, certo? Então, já virou tradição ter essas festas. Esses elementos daqui são da cultura japonesa, tá? Eu acho que é uma maneira de trazer mais para perto deles a cultura do local que eles vieram, né? Então, para vocês aí, existem não só bairros comerciais, bairros residenciais, não. Tem também os bairros formados por afinidades culturais, tá? Então, para vocês, eu deixo aí a realização das atividades da 84 a 80... E somente 84 e 87, tá? Para a próxima aula, a gente fazer a correção, ok? Qualquer dúvida, a gente tira pelo MIT. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!